Hoje de manhã teve o lançamento do novo vestibular. Com o tema, qual é a sua? É PUC? Aconteceu na manhã de hoje o lançamento oficial do segundo vestibular 2015 da PUC Goiás. Participaram da solenidade o reitor Volmir Amado, a vice-reitora Olga Ronck, a pró-reitora de graduação Sônia Margarida Gomes, a coordenadora de admissão de SENTE Nájela Bitar Lobo. Além de coordenadores de cursos e funcionários da instituição. É uma oportunidade que os estudantes que concluíram o ensino médio ano passado e que porventura não tenham conseguido entrar na universidade, ou aqueles estudantes que estavam, não é, tinham concluído já há algum tempo o ensino médio ou querem mudar de curso, enfim, é uma oportunidade ainda esse ano de um aluno ingressar na universidade. Durante a solenidade, a coordenadora de admissão de SENTE da PUC, professora Nájela Bitar, explicou a escolha do tema da campanha. Esse tema, ele foi escolhido como uma resposta ao anseio da sociedade, dos alunos de ensino médio, dos candidatos que nos procuram, manifestando a vontade de estar na PUC. São 5.075 vagas disponíveis para os 42 cursos da faculdade. As provas acontecem no dia 13 de junho e as inscrições já podem ser feitas pelo site www.vestibular.pucgoias.edu.br. Para a coordenadora de admissão, esse vestibular vai superar a expectativa. Esse é o nosso grande vestibular, digamos assim, é o vestibular em que nós oferecemos vagas para todos os cursos e turnos da nossa carta de cursos e, historicamente, nós temos preenchido mais de 90% das vagas oferecidas. Acreditamos que nesse semestre teremos o mesmo resultado. Começou a semana interna de prevenção a acidentes de trabalho da PUC. O tema dessa edição é EPI, Uso Consciente e Previne Acidente. O evento é promovido pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, e tem como objetivo discutir as condições de trabalho e saúde dos funcionários. As principais preocupações da CIPAD, professor? É a conscientização dos trabalhadores. Não só o empregador deve tomar os cuidados necessários, mas é preciso que o trabalhador também tenha consciência, né, de que é preciso ter os cuidados necessários, de nada adianta o empregador fornecer o equipamento e o trabalhador não utilizar. A semana interna de prevenção de acidentes de trabalho começou hoje e vai até sexta-feira com várias palestras. Na programação, também são previstas apresentações culturais e sorteios de brindes. Nós teremos vários eventos nos diversos campos, com palestras e várias atuações dos CIPAD, né, no sentido de difundir essas informações. Em todas as áreas da PUC-Iguaia serão realizadas atividades durante a semana. Cada campus nosso é diferenciado um do outro. Tem as suas necessidades diferentes, alunos diferentes, toda equipe é diferenciada. A importância é levar um tema, abordar aquele tema para aquele trabalhador.